Fala gente, ligado aqui no meu canal no YouTube, tudo bem com vocês? Tiago Rodrigo mais uma vez por aqui. Hoje eu quero falar sobre a bendita palavra que todo mundo pragueja por outros e você vai se arrepender. Vou falar de arrependimento. E olha, eu garanto a você que você não vai se arrepender nada de deixar teu like já no começo do vídeo. Deixa teu like, isso é muito importante pra gente. Nós estamos subindo as visualizações dos nossos vídeos por causa do seu like. Então deixa teu like aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilhe com seus amigos, ative a notificação, você fica sabendo tudo de primeira mão e papapá. Vamos ao vídeo. Vamos falar de arrependimento. É uma praga já, né? Você vai se arrepender de estar me deixando. Você vai se arrepender de estar fazendo isso comigo. Esse arrependimento de ter feito algo, de ter feito uma escolha, quase sempre ele é nada comparado ao arrependimento de não ter feito algo. Eu gosto da seguinte frase que diz Daqui 10 anos, você vai se arrepender de não ter começado hoje. De não ter começado agora o seu projeto de vida, a realização do seu sonho. Cara, sei lá. Daqui 10 anos você vai se arrepender de não ter começado hoje. De ter protelado pra depois do carnaval e assim foi pra depois do dia dos namorados, assim foi pra depois do Natal, depois do carnaval de novo e assim você está. Muito tempo. Sabe, se você, assim como eu, tiver a oportunidade em algum movimento da sua vida de visitar um corredor de um hospital onde você encontra pessoas em fases terminais, você vai perceber que o arrependimento delas não tem nada a ver com o arrependimento que nós vivemos envolvidos, que nós vivemos amarrados, enredados. Você fala, meu, me arrependi de não ter continuado aquilo, ou me arrependi, cara, de ter falado aquilo pra aquela pessoa, me arrependi de não ter falado poucas e boas pra ela. Olha só. No final da sua vida, você vai se arrepender mesmo do abraço que você não deu. No final da sua vida, você não vai, nos últimos momentos, dizer assim, meu, cara, aquele contrato, cara, eu não assinei. No final da sua vida, você não vai dizer, meu, cara, como é que eu não coloquei esse negócio em tal país, cara? Que arrependimento. No final da sua vida, você só vai se arrepender, cara, devia ter visitado mais meus pais. Cara, devia ter sido mais íntegro. Devia ter sido mais eu, sabe? A gente fala tanto de caráter, né? Precisa ser uma pessoa de caráter. E a gente esquece que caráter também é individualidade. Caráter é você ser quem você é. Sem máscara, sem maquiagem, sem querer enfeitar, sem querer parecer bonito pro outro só pra ganhar a aprovação do outro. Hoje eu quero falar de arrependimento com você porque eu conheço gente que anda arrependida, pesada, de coisas da sua vida que já passaram, já era pra ter deixado atrás, já era pra ter esquecido, já era pra ter superado. Mas ainda fala do arrependimento. Cara, eu só quero te dizer que daqui 20 anos, daqui 30, no final da sua vida, ou quem sabe em um momento último de vida seu, você só vai se arrepender de não ter beijado, de não ter entendido as pessoas como elas são, como diz a música do Titã, Zepitáfio, de não ter entendido a vida como ela é, que a cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. É. No final da vida, você vai se arrepender de ter julgado tanto, de ter desejado o tanto da pitaco e controlar a vida do outro. E no anseio de controlar a vida do outro, você esqueceu de dar rumo pra sua. E aí você vai arrepender de não ter vivido. O arrependimento de verdade, cara, é tudo que desrespeita a nossa humanidade. Nunca aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas aquilo que você deixa de ser, aquilo que você nunca se torna. por medo de tentar. Ah, mas tanta gente já tentou e deu errado. Cara, é outra história. É outra pessoa, é outro contexto, é outro momento, é outra cidade, outro bairro, outro país, outro negócio. Não, mas é igual. Não é igual. Nada é igual. Apesar de tudo, apesar de que tudo parece que se repete, nada é igual, tudo é inédito, você é único, você é só essa vez. Se você não tentar, ninguém vai tentar por você. Então, você tem uma coisa que você tem que hoje se arrepender, é arrepender de não ter feito, arrepender de não ter tentado, arrepender de não ter ousado, arrepender de não ter sonhado, abraçado, beijado, ficar um pouco mais de tempo, só para ouvir falar. Pensa nisso. Arrependimento é coisa muito ruim e pesada, se levada no lugar errado da mala ou dado mais espaço na mala da vida do que ele merece. Se arrependa daquilo que você fez, mas nunca arrependa-se de ter deixado de ser você e de não ter deixado o outro ser ele. Pensa nisso. Vai com tudo. Vamos ao topo. Beijo. No teu coração. Um bom 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 bom. Vamos ao topo.